Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunha e a zika. A chikungunha causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O Governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios do combate ao Aedes aegypti. Agora precisamos de você. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Ah, e cuidado com o que você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV, que hoje recebe o secretário de Cidades aqui de Mato Grosso, Eduardo Quileto. Olá, secretário. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Nossa, secretário, eu quero... Já vamos começar a primeira pergunta. Eu já queria que o senhor nos esclarecesse a diferença entre a Secretaria de Cidades e a Secretaria, por exemplo, de Obras da Copa, a Secretaria, por exemplo, de Infraestrutura. Porque eu acho que as pessoas às vezes fazem uma confusão nesse sentido. Vamos desmistificar isso agora. Tá ótimo. Vamos lá. Bom, a Secretaria de Infraestrutura, né, que o amigo Marcelo que está lá, o senhor tem que dar os parabéns para ele, muito competente na área que está, porque nós estamos viajando esse interior todo e estou conhecendo essas estradas todas, é responsável pela logística. Quando eu falo logística, são as estradas, são as rodovias, são as MTs todas, né, é a questão da... Quando você fala em hidrovias, quando você fala em ferrovias, os grandes eixos estruturantes estão na CINFRA, na Secretaria de Infraestrutura. Quando se fala em cidades, projetos de cidades, obras de cidades, tudo que envolve a cidade, o urbano, está na Secretaria de Estado de Cidades. Inclusive, as obras da Copa, as benditas obras da Copa, né, que vieram, né, foram incorporadas a Secretaria de Estado de Cidades. Então, nós mexemos com as obras da Copa e todas as outras obras, todas do interior, a responsabilidade de fiscalização dessas obras todas é da Secretaria de Estado de Cidades. Trabalha com habitação, né, quando a gente fala em habitação, é conosco. Trabalha com saneamento, água, esgoto, denagem, resíduos sólidos, também é conosco. E trabalha com a mobilidade urbana das cidades, não com a mobilidade urbana intermunicipal, né, você mexer com as rodovias, isso não, isso é Marcelo. Mas a mobilidade urbana intermunicipal, quando você fala em ciclovias, em calçadas, em pavimentação urbana, está tudo conosco lá. É uma Secretaria que, no início da criação dela lá atrás, está só mexer com habitação, saneamento e mobilidade. Política urbana, né, muito incipiente, né, enfim, agora é uma Secretaria que se tornou-se um pouco mais densa, né, porque além das obras da Copa que vieram, uma outra secretaria, que essa Copa era uma secretaria, né, nós incorporamos uma secretaria inteira, ainda veio também a Defesa Civil, que está conosco hoje. A Defesa Civil antes estava ligada à Casa Civil, passou a ser ligada à Secretaria de Estado de Cidades. Por quê? Porque os grandes problemas, os grandes problemas são urbanos. As pessoas, 85% das pessoas moram nas cidades, moram na área urbana. Então, a Defesa Civil veio para cá para incorporar ao processo, porque nós temos engenheiros e arquitetos. Então, um ajudando o outro no sentido de melhorar, de poder proporcionar para a população, no caso de um acidente, no caso de um sinistro, que a Defesa Civil seja mais rápido lá, com o suporte todo de uma secretaria que tem muito arquiteto e engenheiro. Secretário, as ações, os principais, agora que as pessoas já têm consciência de qual é o trabalho realizado pela Secretaria de Cidades, quais foram as principais ações nesse primeiro ano do governo de Pedro Tax? Ótima pergunta. Nós fizemos muita coisa. Parece que nós não fizemos nada, porque se for focado nas obras da Copa, que não andaram, por que não andou, eu queria ter que explicar já já esse processo todo. Nós trabalhamos muito com habitação, saneamento e habilidade urbana nos municípios. Fomos até os municípios, viajamos até os municípios. O ano que passou, 2015, nós viajamos para mais de 50 municípios. Nós, particularmente, nós pegamos a área ali do norte do Araguaia, pegamos o consórcio norte do Araguaia e o consórcio do Araguaia, lá em cima, 13 municípios, e nós vimos como realmente a gestão anterior largou de lado, abandonou os municípios. São carentes de tudo. De tudo, quando eu falo, é da água. O município não tem água. Não é o distrito, é o município não tem água. Então, é furar três poços artesianos, é isso que o prefeito pede para a gente, uma caixa d'água, para a gente poder dar condições para dar água para os munícipes. E custa quanto isso? Três poços artesianos e uma caixa d'água? Pode girar em torno de 200, 250 mil reais. Quando se gastou, por exemplo, num VLT que não terminou, um bilhão que foi gasto já. Então, qual que é? Que diabo de gestão é essa? Que você abandona os municípios por um modal que nem pronto ficou, ficou abandonado, cheio de problemas, em detrimento de municípios que precisam de água. Então, essas diretrizes, esse tipo de gestão, esse tipo de planejamento, é que a gente vê que não existia antes. E agora nós estamos trabalhando para isso. Colocamos 2 milhões e 500 nos planos de saneamento, passamos para o FMT, que é um trabalho funaz, é o FMT, Secretaria de Estado de Serenidade, para que possam fazer os planos de 109 municípios na área de saneamento, que é água, esgoto, volto a dizer, que é importante para isso. Nós conseguimos entregar quase 2 mil residências, 2 mil casas, desses programas Minha Casa Minha Vida, enfim, passamos isso para os municípios. Muita coisa foi feita. Inclusive, nós estamos licitando, foi um processo que a gente mencionou no ano passado, um kit caminhão de usina de asfalto, são 15, cada consórcio terá o seu kit caminhão de usina de asfalto para fazer pavimentação. Então, a gente vai passar isso para os 15 consórcios, passar para cada consórcio para que os prefeitos possam, sim, iniciar um processo de pavimentação urbana já este ano. Fechamos mais de 125 convênios no ano passado, que vai proporcionar já, agora para 2016, 125 obras, desculpa, 122 obras. Entregamos, no ano passado, 36 obras para os municípios de convênios velhos, estavam com problemas, nós resgatamos isso tudo, problemas, convênios com falta de projeto, com documentação errada, equacionamos isso, entregamos 36 obras. 36 obras significam uma obra a cada 10 dias, que foi entregue para esses municípios todos, desses 141 municípios que temos. Este ano, vamos entregar 71 obras dos convênios antigos também, que nós retornamos, passamos, botamos dinheiro, recebemos a secretaria com 42 milhões de dívidas de convênios que não eram repassados recursos, e não é só recursos, porque recursos até você, recursos é fácil, eu consigo recursos e coloco lá, como se fosse fácil, eu consigo 42 milhões. Mas vamos dizer que é fácil, aí estamos lá. Mas e aí, posso colocar, não posso colocar por quê? Porque eu estava com problemas de projeto, problemas de documentação, equacionamos isso, e este ano vão ser 41 a mais, é 1 a cada 5 dias. Então, juntando esses 71, com mais esses 122 convênios que nós fizemos, que devemos entregar, neste ano já, desses 122 em torno de 80, 100, nós vamos estar aí com 140, 150 obras efetivas para os 141 municípios. É muita coisa. Então, um trabalho que nós fizemos o ano passado inteiro, que não aparece, que na mídia só aparece as benditas obras da Copa, enfim, mas é um trabalho que foi muito grande, foi assim, árduo, nesse sentido de viajar, de conhecer o Estado. E este ano, vamos continuar o processo agora, em fevereiro. Iniciamos de novo pela Araguaia, vamos pegar aqui a região do Médio Norte, e para a região Oeste, conhecemos todos os municípios, que essa região é a região com menor IDH. Então, é mais precisa que o Estado esteja lá, apoiando os municípios nesse processo todo. E são justamente os municípios que o senhor tem visitado mais, o Estado tem olhado com um pouco mais de carinho? Exatamente isso. Nós iniciamos, o governador falou assim, Cleto, vamos iniciar esse processo, você vai viajar, você vai iniciar esse processo pelos municípios com menor IDH, que eles mais precisam que o Estado esteja presente. E foi isso que nós estamos fazendo já, desde o ano passado, mas não aparece muito na mídia, mas tudo bem. O importante é a gente fazer, é estar lá, conversando com o prefeito, todos, eu vou sempre de carro, porque eu conheço as estradas, inclusive, passo para o Marcelo, para o nosso amigo Marcelo da Infraestrutura, o problema das estradas ou não, o Marcelo aqui tem que ser, né, tem que dar um olhar com mais carinho para essa região, enfim. Vou de carro, conheço todos, conheço com todos os prefeitos, conheço todos os municípios da região, converso com todos os vereadores, sei a demanda, a necessidade, visito as obras todas que nós temos lá. Eu vou em cada obra para saber como é que está o ensinamento dessa obra, se está sendo bem feita, se não está sendo mal feita. Se está sendo mal feita, notificar a empresa e multá-la, porque a população precisa de obra bem feita, precisa de obra bem acabada. Todo um processo que é grande, que é grandioso, porque a secretaria, este ano, por exemplo, nós vamos estar fiscalizando cerca de mil obras. São mil obras. A fiscalização é muito grande. Por quê? Porque nós começamos com o Permínio, né, do que o nosso secretário de Educação, parabéns para o Permínio, fazendo um trabalho magnífico lá. Eu não conheci o Permínio, passei a conhecer nesse governo. Nossa, é um trabalho integrado que se faz. Tanto integrado que, né, essa integração, né, que nós estamos trabalhando, inclusive, com os planos diretores, né, vai ser o único Estado brasileiro que nós pretendemos, no final do nosso mandato, né, ter, né, em fase de terminar, terminando em fase de terminar, todos os municípios, todos os 141 municípios, com seus planos diretores. Isso vai ser inédito. No Brasil não existe isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos iniciando esse processo já, né. Então, a gente pretende, aí, no final de 2018, estar com esses 141, ou com os planos já prontos, ou em desenvolvimento grande para poder terminar isso aí. Então, o trabalho que, através, porque, e o que o Permínio tem a ver com isso? O que a educação tem a ver com isso? Eu não libero recurso, por exemplo, para um programa habitacional, onde, assim, digamos que eu libere recurso para você fazer 500 casas dentro do município. Legal. 500 casas. 500 casas geram, aí, mil crianças, né, duas crianças por casa. Essas crianças vão estudar onde? Tem escola para elas estudarem? Né, assim, a escola é próxima, não é? É um trabalho em conjunto. É um conjunto. Então, opa, se eu não ser mais mil crianças, ah, tem uma escola aqui, Cleto, ótimo. Essa escola vai conseguir comportar essas mil crianças lá? Ah, não vai. O que é que eu preciso? Preciso ampliar essa escola. Permínio? Permínio, amigo? Tem recurso para ampliar essa escola? Ah, tem, Cleto. Beleza, então, eu consigo disponibilizar recursos. Não tem recurso para ampliar essa escola, Cleto. Não tem jeito. Então, eu não vou ser responsável de colocar, de liberar, né, 500 casas aqui, se as crianças não vão estudar. Então, é um trabalho feito, né, integrado. Então, esse trabalho, né, de planejamento urbano, né, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria já, né, através do GeoCidades, que nós estamos disponibilizando, inclusive, para o município. Esse georreferenciamento do município é como se tivesse o Google, né, só que da área municipal, você clicando, sabendo onde é cada morador, né, onde tem o comércio, onde tem a escola, onde tem o posto de saúde. Aí, o prefeito consegue fazer, né, um trabalho de política urbana mais integrado. Então, isso nós estamos disponibilizando para todos esses municípios. Então, secretário, nós percebemos por parte até dos prefeitos dos municípios uma expectativa muito grande no governo táxi, até pelos problemas do governo anterior que o senhor já elencou aqui, já ressaltou aqui. E os prefeitos, então, houve esse estudo técnico realizado no ano passado. A partir desse ano, então, é isso que o senhor está nos dizendo? Eles podem respirar um pouco mais aliviados porque boas notícias estão vindo, é isso? Sim, sim. E não foi... Já nesse ano, no ano passado, nós já conversamos com eles, a gente percebe a... Mas talvez até pelas razões o pessoal está com o olho muito focado nas obras da Copa, como o senhor está ressaltando aqui durante a entrevista, talvez esse ano, então, apareça um pouco mais esse trabalho e daí... Ah, sim. Isso. Até porque as obras da Copa vão ser todas retomadas, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas já. Então, foi um grande problema no ano passado de não retomar, a gente foi muito criticado porque não estava retomando. A gente vai explicar um pouquinho do porquê, né, efetivamente a retomar essas obras. Mas ficou muito focado, né, a mídia ficou muito focada em obras da Copa, esqueceu um pouco que a secretaria trabalha com coisas muito maiores, muito maiores, porque nós estamos falando de coisas sociais, né, não de obra em si, mas de problemas sociais que nós encontramos nesse estado todo. Então, assim, aí nós trabalhamos muito em cima disso, o nosso foco principal até foi em cima disso, né. Tive evidente, nós temos aí toda uma adjunta de obras da Copa, um secretário adjunto que trabalha especificamente com isso, que me dá os parabéns para a equipe. A equipe é muito boa, né, mas nós temos toda uma outra secretaria, né, que está trabalhando no interior, trabalhando na habitação, saneamento, mobilidade urbana. Tá certo, então vamos já falar, então já iniciar agora as obras da Copa. Por que, então, primeira pergunta, não tem jeito de fugir dela, é essa, por que essa demora, então, em já iniciar e já avaliar esses contratos, o serviço que foi feito agora há pouco, qual que é a avaliação disso? Que boas notícias o senhor nos traz. Tá ótimo, então nós fizemos assim, o início do ano foi ano de levantar tudo isso, né, quando veio, para a nossa secretaria em fevereiro, né, essa atribuição de tocar essas obras todas, nós iniciamos um processo de conhecer essas obras todas, que eram os problemas delas, né, e nós só conseguimos nesse ínterim, né, a gente conheceu tudo, né, fizemos um arcabouço grande e nós não podíamos dar o start. Por quê? Porque não tinha, né, o urbano anterior, apesar do PPA deles serem de 2014, 2015, né, você tem que passar, se você não termina uma obra aqui, né, você tem que passar, o orçamento para cá, o orçamento não é o recurso, é a caixinha onde vai entrar esse recurso, eles não previram isso, né, eles previram a extinção de toda a SECOP 2014 e PT Saudações, sabendo que nós tínhamos aí quase todas as obras a serem concluídas. foi assim, foi um desrespeito com a população saber que vai terminar o mandato e você não prevê que isso vinha para cá. Então, nós iniciamos isso aqui sem orçamento, sem a caixinha, né, para assim, nós só conseguimos essa caixinha para botar o recurso, né, só em julho, quando efetivamente a Assembleia Legislativa aprovou e vai ser mona, Clito, agora você tem lugar para botar o dinheiro, tem lugar para você pagar, né, essa dívida toda, uma dívida imensa para cá, porque deixaram de pagar os empreiteiros, né, três, quatro, cinco meses empreiteiros que não recebiam um ano, isso foi um absurdo, você olha, meu Deus do céu, como é que o empreiteiro que não recebeu um ano vai conseguir tocar uma obra? Três meses de medição atrasada, como é que, não é uma ediçãozinha, né, são medições de milhões, né, como é que ele inicia uma obra? Então, nós tivemos aqui em julho, efetivamente, nós conseguimos aportar o recurso e iniciar a obra, que podia pagar. Bom, recebemos ótimo, já tínhamos o levantamento todo de algumas obras, demos ordem de serviço aí para três obras que estavam com menos problemas, que era ali a vida Mário Andreasa, nós tínhamos também ali a Estrada da Guarita, né, e o Morro do Dia Espraiado, as outras obras com grandes problemas. Mesmo assim, nós tentamos dar essa ordem de serviço, os órgãos de controle, não, que leto, se você der essa ordem de serviço e meter essa mão aí, nessa sujeirada que você sabe que tem aí, que você já encontrou, você vai ser responsável por isso tudo. Você, não, mas o meu é daqui para frente, não, o seu não é daqui para frente, dê a ordem de serviço que você vai ser responsável por aquela sujeira lá de trás. Opa, paramos, fizemos todo um trabalho, né, e aí tem que parabenizar o governador, da articulação, é um homem que sabe articular, chamamos todos os órgãos de controle, todos, sem exceção, mostrei, fiz um panorama de como estava cada obra, isso foi no gabinete do governador, mostrando cada obra, os problemas de cada obra, e aí sim, dali surgiu, né, o Tribunal de Contas, surgiu, vamos fazer então um TAG, um Termo de Ajustamento de Gestão, que aí você sim, daqui para frente, daqui para frente é sua, os problemas são seus agora, o que você fizer, e daqui para trás os problemas vão ser do outro, vão ser fechados. Só que esse problema, esse Termo de Ajustamento de Gestão aqui, é uma relação só do secretário, da Secretaria de Cidade, com o Tribunal de Contas, não envolvia as empresas, em que sentido? Eu sou obrigado a cumprir um cronograma de obra. Olha, as empresas, né, estão muito mal acostumadas, não estão cumprindo um cronograma algum, eu não ia assinar uma coisa que eu não ia cumprir um cronograma, não por minha culpa, mas por culpa da empresa, ia ser finalizada pelo Tribunal de Contas. Ineditamente, no Brasil, o Tribunal de Contas fez um TAG com as empresas pudessem entrar junto. Aí sim, eu divido responsabilidade. Qual que é a minha responsabilidade? É de pagar em dia, medir, pagou, 30 dias no máximo para poder pagar essas empresas e fiscalizar, notificar quando não está cumprindo, multar quando não está cumprindo. Então, o que aconteceu? Daqui para frente, eu tenho que fazer isto. E as empresas? Tocar obra. Fazer obra, cumprir o cronograma de obra pactuado. Um cronograma pactuado entre nós, a empresa e o Tribunal de Contas. Enfim, aí vai assim, agora sim, eu consigo tocar as obras. E aí sim, como esse TAG, nesse termo, entre julho, que está na idade de agosto, até novembro, era uma repactuação, uma conversa entre as empresas de fazer um novo cronograma, nós só assinamos o TAG no final de novembro, início de dezembro e as obras todas, as outras, estão sendo retomadas. Nesse íntegro, nós conseguimos ainda inaugurar, entregar para o município as duas obras, que era a Mara Andreasa e a Estrada da Aguarita, o Morro do Despreado era para ser entregue em novembro, no cronograma estava lá, quando a empresa nos solicitou para ser criado, recebido provisório, entrega provisória da obra, sendo provisório, chegamos lá, apesar da obra estar boa, mas o acabamento não estava bom, eu me neguei a receber isso aí e agora está consertando aquilo que eu achei que não estava bem acabado, não tem nenhum de obra, a obra está bem feita, mas o acabamento está ruim ainda, eles vão entregar agora em fevereiro pelo cronograma que eles me passaram, que foi repactuado. Então, essa história do porquê da demora é isso, o grande problema que nós encontramos na gestão passada, que não botou o recurso necessário, a caixinha necessária para botar o recurso, e os grandes problemas, as obras que nós encontramos, sem contrato, contrato vencido, Santa Rosa é um contrato vencido, como é que eu resgato isso, é uma nova licitação que tem que ser feita, uma nova licitação vai demorar, obviamente demanda mais, tem mais de seis meses, também, de seis meses a um ano, considerando que vai ter uma nova licitação, obviamente novos recursos vão ter que ser, exatamente isso, para a nova licitação eu tenho que levantar tudo, fazer um checklist, tudo que está na obra, é mais de ano para fazer uma licitação de uma obra com problema, uma obra nova, você consegue fazer uma licitação aí 60, 80, 90 dias, mas uma obra desta com problema é mais de ano até você levantar e trocar para frente, então não é interessante, por isso o TAG, o TAG nos permite contratos vencidos, no caso de Santa Rosa e no caso da Arena Pantanal, inclusive, trazer o contrato de volta para que as coisas possam dar caminhamento, então demorou um pouco, porque isso é demora, é uma questão burocrática, é uma questão, na realidade, legal, é uma questão republicana, eu tenho que demorar para poder iniciar um processo correto, e agora está se iniciando, e todas as obras, todas, com exceção do VRT, é claro, que é uma obra diferente, e o COTE do Paris, o COTE do Paris não entrou no TAG, porque nós não tínhamos recurso federal, não tínhamos recurso para poder iniciar a obra, e aí, através de uma conversa da gestão pelo TAG, da Secretaria de Estado de Cidade, com o Ministério dos Esportes, nós estamos transformando o COTE, foi uma conversa, nós tivemos transformando o COTE nesse centro paraolímpico, porque o governador disse que a SESP iria para lá, então, ótimo, vai ser centro paraolímpico com a SESP, juntos lá, e aí sim, vamos apresentar esse projeto, esse início de projeto, esse primeiro estudo para o Ministério, para ver se o Ministério aprova, ele aprovando, a gente inicia um trabalho de um projeto executivo, para poder ver o recurso necessário para que possa vir, então, o COTE do Paris ainda vai, que é um stand-by durante algum tempo ainda, não há necessidade para ontem, que ele acabe, mas sim, mas aí sim, nós vamos transformar no centro paraolímpico, que vai ser um centro de referência nacional, de esporte paraolímpico aqui, então, vai ser muito bacana, o que nós vamos fazer já com o COTE do Paris. Está certo, nós vamos finalizar essa primeira etapa aqui, secretário, já vou lhe convidar para que o senhor fique na segunda parte aqui da nossa entrevista, e você aí de casa, acompanha essa primeira parte, então, que nós gravamos aqui, que nós falamos aqui com o secretário, e fique atento a segunda parte que vem em breve, não deixe de acessar www.rdnews.com.br barra rdtv e até qualquer hora.